É, Bruno, a torcedora do Chapecoense reclama de um pênalti, né? João Batista Arruda, o árbitro carioca, captou o jogo. O Léo viu o jogo inteiro, né, Léo? A gente gosta de citar isso. O Campeonato Brasileiro do ano passado houve uma redução de faltas, mas 41 faltas. O jogo foi bem parado, né, Léo? Foi, foi bem faltoso também, né? 10 cartões amarelos, né? 5 pra cada lado, muita falta, explodindo aí a quantidade de faltas por jogo no Campeonato Brasileiro. E aqui tá 27 minutos segundo o tempo. O Chapecoense pedindo esse pênalti. Dentro da área, sim, é dentro da área. A gente vê que o Bremer, no Lawrence, essa é a jogada legal. Jogada de corpo que ganha quem é mais forte. Nas costas que tem que marcar a falta. Mas a disputa leal, pra mim, não pênalti. O carioca João Arruda deixou o jogo seguir. Quem deu o corpo primeiro é o jogador Chapecoense. Chapecoense. Eu concordo com a interpretação dele. Não pênalti. Torcedor de Chapecoense falando aí em redes sociais. Pênalti não marcado pra Chapecoense. Até o Mancini reclamou bastante, né? O Mancini reclamou bastante. Mas, pra mim, o lance capital do jogo é esse. E que, pra mim, acertou a arbitragem.